O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de conversar com a consteladora Fernanda Lenz Ravanello. Afinal, a Fernanda se especializou nesta área e vai oportunizar um curso para o mês de março. Minha cara Fernanda, que satisfação recebê-la no programa Caminho da Universidade da TV Mil, que é filhada da TV Cultura do Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, sou eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar contigo. Professora, é sempre um prazer estar aqui e, de certa forma, contar um pouquinho das novidades do nosso trabalho, das descobertas que a gente tem feito pelo mundo. Então, sou eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Eu estou bem curioso porque já reservei alguns questionamentos. Gostaria que você cumprimentasse o nosso público de casa. Então, olá pessoal de casa. Que bom que você está aqui e espero que se aproveite essa nossa troca e leve para você algo de bom para a sua vida. Assim eu espero. Muito obrigada. Com certeza, com certeza. Fernanda, fale um pouquinho sobre você e por que ser uma consteladora. Por gentileza. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito curiosa, gosto muito de estudar as pessoas, os relacionamentos. Porque eu vejo que... Até eu estava lendo uma pesquisa que foi feita em Harvard e eles pesquisaram o que é... Eles pesquisaram um grupo de 100 pessoas. O que é que mantém essas pessoas felizes? Era uma pesquisa, a primeira pesquisa realizada sobre felicidade. E eles... É uma pesquisa que já dura 40 anos. E eles verificaram que as pessoas que têm mais alto índice de felicidade são as que têm melhores relacionamentos. Relacionamentos mais resolvidos, mais próximos, que conseguem se resolver e investir em seus relacionamentos. E aqui não estou falando marido e mulher. Porque quando a gente fala relacionamento, todos pensam relacionamento de casal. Mas relacionamento, a gente se relaciona o tempo todo. Aqui, nós estamos nos relacionando. Nós vamos na padaria, nós vamos na escola, nós vamos na igreja, nós vamos no nosso trabalho. Nós temos a família. O tempo todo a gente está se relacionando. Então, eu gosto muito, desde o tempo da faculdade, de serviço social, estudar as pessoas. E o que o conhecimento, o que a sabedoria pode alavancar uma melhor qualidade de vida. E ser mais feliz mesmo, né? Então, é um gosto que eu tenho pela vida, né? Interessante, você colocou agora aí, deu um cliquezinho. Esse relacionamento não é só entre as pessoas. É com a natureza, é o entendimento do meio, né? Vai muito mais. Exatamente, porque se você não dar o devido valor para a beleza de uma flor, pela função de uma árvore, né? Pela questão dos insetos, animais, pássaros, como é amplo isso? É um sistema. Porque você não pode estar bem só com os seres humanos. É um sistema. O tempo todo, um alavancando o outro, né? Perfeito. A gente não vive sem a natureza, mas a natureza vive muito bem sem a gente. Infelizmente. Então, quem depende mais de quem? Sai de uma cidade, aí vai ver que a natureza dá conta. Daqui a pouco está morando por aqui, né? Eu sempre fico pensando, às vezes, na própria produção natural de frutos, né? Mas, nossa, milhões e milhões de anos que se mantém a mesma espécie. Não precisava de adubo, não precisava de nada. Que é perfeito, é uma síncrona. É uma grande orquestra esse bem-estar, esse viver, né? De repente, o homem vem provocando situações para acelerar, produtividade, etc. E começam as consequências. Pois é, já veio uma pergunta agora, que eu falei que a natureza não precisa da gente. Mas eu sei que as árvores se alimentam do gás carbônico, né? Pois é. Então, talvez precise. Mas os animais também produzem, não é? Pois é. Está tudo certo, né? Mas como tem que ser harmônico tudo. E quando se encontra exatamente essa, descobre a importância de você com ser racional, né? Que você pode que se integra todo esse sistema e se você fizer a tua parte, você está colaborando pela persistência, pela longa vida do planeta e do universo. Não é isso, Fernanda? É, e é quando o senhor fala a cada um fazer a sua parte. Eu tenho uma premissa que eu carrego comigo pela minha vida, é um ditado chinês, é um provérbio chinês. Que ele diz assim, antes de você querer mudar o mundo, dê três voltas em casa. Consegui mudar a tua casa primeiro, daí você pode mudar o mundo. Eu tenho uma loucinha para lavar, um armário para arrumar, um filho para ser visto, cuidado, né? Você já imaginou? Se aqui, não precisa ser num dia, vamos colocar no prazo de uma semana. Cada ser humano melhorasse e resolvesse três pendências. Se fosse reconciliar com alguém que está precisando, fosse lá, limpar-se o seu jardim, se fizesse uma visita para um doente, para um amigo, se cada ser humano no planeta Terra, em uma semana, fizesse três pendências, o que resultado isso reflete no mundo, né? Nossa, o mundo melhor, né? Começa exatamente por nós, no meio em que vivemos, com quem nos relacionamos. É perfeito. E eu vou te perguntar, exatamente diante do exposto que você criou, o Mânicos? Sim. Pode nos falar um pouquinho sobre o Mânicos? O Mânicos começou quando eu fiz, quando eu era sua aluna. Que satisfação, na primeira turma, do Serviço Social da ONC. Da ONC, tinha esse excelente professor da História do Contestado. Hoje eu conto, até estava contando para a minha filha, ela falou, mãe, foi ele que te contou aquela história da cruz, que estava caindo, e deu em enchente, e falei, foi, foi ele, foi ele. Aí ela ficou, achou o máximo. Isso me deixa feliz, Fernanda, porque todos aqueles que tiveram a minha disciplina, tiveram aula comigo mesmo, outras disciplinas, sempre lembramos de alguma coisa. E a nossa história é exatamente a nossa vida, porque nós estamos inseridos nessa história de grande valor, triste e também decisiva para a região, na época, e até hoje nós colhemos frutos ou pagamos pela omissão dos gestores da época. Aí acho que a gente tem que fazer uma entrevista só sobre... Específica, né? Tinha até umas constelações que eu tenho atendido, que voltam para a questão do Contestado. Não me diga, você vê a importância. A importância, ainda bem que eu tive suas aulas. Então, eu fui aluna, né, do professor Aluísio, do século passado. É verdade. Nós somos do século passado, né, professor? E lá eu comecei a trabalhar, né, na Faculdade de Serviço Social, eu me identifiquei muito com o trabalho em empresas, né? Naquela época, a gente estava começando a trabalhar em equipe, trazer mais qualidade, junto com a Rony, lá, o pessoal do SESI, né, que foi a minha mentora. Então, a gente começou a desenvolver pessoas lá. E desde então, eu já me encantei com as relações interpessoais. E fui trabalhando com treinamentos, dinâmicas de grupo, trabalhei em várias empresas, né? Sempre desenvolvendo pessoas. Até hoje, eu encontro pessoas... Lembra, Fernanda, quando a gente fez aquele treinamento? Nunca mais esqueci. Pensa, professor. A gente foi para o comércio, aquela época com o SESI e com a Rony. Foi em 1996, 7. Nós começamos a treinar o comércio para atender. Bom dia, porque era alô no comércio. Dizia assim, nome, Humanitus, Fernanda, boa tarde. E as pessoas não conseguiam, tinha uma trava. Pensa o quanto a gente já evoluiu. Sim. Nós começamos a treinar atendimento telefônico dizendo boa tarde, bom dia. Identificando a empresa. Identificando a empresa que isso não existia. É porque aquele negócio, o que que era, hein? Aham. Aí, e para você? Oi, cliente, você está me incomodando. E o cliente você tem que tratar muito bem, né? Foi ali as primeiras viradas de chave, né? Através do SESI que a gente começou. E aí foi crescendo a parte de desenvolvimento pessoal. E em 2001, eu abri a Humanitus, que é essa empresa. Essa empresa aqui, ela foi criada para trazer cursos, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Mas para aquelas que queriam se desenvolver. Porque muitas vezes nós éramos contratados para a empresa por um gerente. Aí o dono não queria. Deus funcionários não queriam. E daí, às vezes, uma equipe de funcionário queria. E o gerente boicotava. E o dono mandava. E eu ficava no meio. Até que um dia eu falei, chega. Eu só vou querer ensinar para quem quer aprender. Aquela operação sanduíche, hein? É, eu não estou... Não funciona. Eu aprendi a primeira coisa que não adianta a gente querer ensinar para quem não quer aprender. Perfeito. Então, a Humanitus começou assim. É o lugar que vai vir quem quer aprender. E aí eu tenho um leque de opções, de formas da gente, através do conhecimento, se melhorar. Né? Que bacana. Você falou uma grande verdade. Uma experiência, né? Como professor, anos e anos. Também trabalhei muito em escola pública. E muitos alunos não valorizam, alguns até hoje, aquela oportunidade de ter um estudo gratuito. Isso me aconteceu muito porque eu coordenava o cursinho pré-vestibular. E depois o aluno se formava e ficava patinando na frente da universidade. Não conseguia entrar. Aí, de repente, eu vi o aluno do cursinho. Aí eu disse, poxa vida, você vai ter a mesma postura que tinha na escola pública? Não, professor. Aqui eu vou pagar. Olha só, eu vou pagar. E eu tenho um detalhe. E impecável, o silêncio total não incomodar porque ele precisava correr atrás daquele prejuízo. Daquilo que ele não valorizou. E quando quer aprender, é 99% que vai construir o mundo científico tranquilamente. Eu vejo que na escola, os professores têm esse grande desafio, né? Porque a escola existe para ensinar a desenvolver a atenção. Né? A saber que a gente precisa aprender a estar aqui, a desenvolver a atenção. Na universidade, a gente aprende a concentrar. A ver o que eu quero, onde eu sou boa e eu concentro lá. E depois disso, eu vou criar uma realidade, uma profissão, um caminho, né? Então, realmente, o desafio da escola e do professor, seja ela pública ou particular, eu acho que tem nas duas. Tem, tem. Não é porque paga que não paga. É a maturidade mesmo, é a maturidade, a necessidade. Então, se ela teve a graça de ter bons professores, e os bons professores não são os bonzinhos, eu agradeço muito aos meus professores que foram firmes e duros comigo, porque eles fizeram eu crescer. Com certeza. A gente cresce muito. E esses são os bons professores. Daí tem os bonzinhos, né? Na fala do colégio, a gente aprende a ter atenção, né? E essa é a grande missão mesmo, né? Então, não é fácil. Eu tenho um grande amor aos professores. Eu sempre digo que estou ao lado deles. Muito bem. Fernanda, você vai nos falar a importância da constelação familiar. Você vai nos falar no segundo bloco. Tudo bem? Sim, sim. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e estamos hoje conversando com a consteladora Fernanda Lenz Ravanella. O segundo bloco promete mais. É rapidinho. Já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença agradável, simpática, da minha egressa da ONC, a consteladora Fernanda. É isso? É isso. Gostou? Gostei. Você merece coisas boas porque você é exatamente uma energia altamente positiva. Não é elogio. É o que a gente sente e você sabe que realmente não esqueço você das aulas, a organização, a primeira turma, vocês se marcaram demais, né? E é uma satisfação conversar com você. Mas você está nos devendo uma resposta. Sim, vamos lá. Qual é a pergunta? Esqueceu? Vamos repetir para a nossa plateia ficar conosco. Então, a importância da constelação familiar. Então, o que é a constelação familiar, né? Primeiro, a gente fala constelação, todo mundo pensa em estrelas, né? Então, tem as constelações que a gente conhece, né? As constelações do Zodíaco, muito conhecido aqui. A gente tem constelação de Órion, que são as três Marias, né? É o cinturão de Órion. Nós conhecemos o Cruzeiro do Sul. Então, o que acontece? Você vai para o mundo inteiro, esse grupo de estrelas estão junto, né? Eles têm uma atração. Então, o que é uma constelação familiar? Nós, da nossa família, nós temos um grupo de pessoas que, aonde a gente vá, está junto. Por exemplo, não existe ex-mãe, ex-pai, ex-filho, ex-irmão, ex-vô. Tudo é. Não adianta. Aonde você for, você vai levar junto. Tem ex-marido, ex-chefe, isso tem, né? Mas esse é um grupo que a gente está em pertence, que a gente faz parte. E é o primeiro grupo que a gente se relaciona. E é onde a gente pode ter a maior alegria de viver, ou as maiores decepções, as maiores dores, os maiores traumas. E a constelação familiar olha para isso. Ela foi apresentada ao mundo por Bert Hellinger, um alemão, a qual eu tive a honra de conhecer, estudar junto. Já estive com ele várias vezes. Até na festa de 90 anos dele eu consegui participar. Fomos na Alemanha, foi incrível. Então, foi uma honra, uma bênção mesmo estudar diretamente na fonte, né? E Bert Hellinger apresentou. Então, o que se vê na constelação familiar? Que nós não trazemos somente, não herdamos só a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Nós herdamos tudo. Herdamos forças, talentos, mas também às vezes medos, angústias, depressões, que a gente não sabe de onde é que vem. Às vezes tem uma criança que está lá protegida, e no meio da noite acorda num pânico, num medo, num susto. Talvez ela traz uma memória de um antepassado que realmente aquilo foi real. Que traz no nosso DNA. A gente não traz só isso. Por exemplo, alguém tem medo de altura. Não consegue chegar numa varanda, porque tem medo de se atirar. E aí vai pesquisar na história, vai ver que teve uma tátara avó que, na travessia da Europa pra América, um filho foi, morreu e teve que ser jogado num navio no mar. Né? Então, nós trazemos todas as nossas memórias de forma adormecida dentro de nós. E alguns desencadeiam isso ou não. Perfeito. Então, a constelação familiar é uma ferramenta que possibilita identificar isso. E quando a gente identifica esta origem, aqui acalma. Quando a gente vê que nós somos algo maior. Que nós não temos, assim, tanta liberdade como a gente pensa, porque a gente está inserido. É muito interessante o quanto a gente vê o quanto nós somos leais ao nosso sistema. O quanto nós repetimos as histórias. Isso pode ser uma forma de força ou maldição. Dependendo como é vista, como é ligada, como as pessoas lidam com isso, o que nos contaram das nossas histórias. Como que aquilo foi tratado, chega como uma força ou não pra nós hoje. E a constelação familiar faz isso, né? Não tem como dizer que a gente é um ser isolado. E diferente das nossas origens. Parece que quanto mais nega, pior fica. Está inserido e somos resultado. É uma somatória. É uma somatória. Porque quem que eu sou? Eu sou o meu pai, minha mãe e algo a mais. Quem é o meu pai? É o pai e a mãe dele e algo a mais. Minha mãe também. O pai e a mãe dele. Então, eu sou meus pais, meus avós. Quem são meus avós? São meus tataravós. Então, a vida vem sendo passada através de gerações pra chegar até mim. E traz tudo. Incrível. É uma química, né, Fernanda? É. É, porque são pessoas totalmente diferentes que você não conhecia. Você passa a conhecer. Vocês vão formar novas vidas. É impressionante. Isso. E a gente observa, às vezes, uma família numerosa. O comportamento de um irmão, de outro irmão, de uma irmã. Mas isso aqui nunca foi visto aqui dentro desse espaço. Mas que atitude estranha. É, e assim, mesmo pai e a mesma mãe. Cada filho é um. Perfeito. Vai ser, esse filho tem um relacionamento com o pai e com a mãe. Esse aqui tem um relacionamento com o pai e com a mãe. Esse aqui tem outro. Não adianta dizer que é tudo igual. Que é, que é ilusão. Esse irmão tem um relacionamento com esse. Esse irmão tem um relacionamento com esse. É diferente. Então, quando a gente sabe disso, uau, que alívio. Não é igual. E quando, como o senhor falou, né, através de um casamento. Tem uma mulher, o homem tem um filho. Perfeito. Então, o que que a gente vê muito, por exemplo, assim, uma orientação que a gente dá. Esse casal resolve se separar, né. E, precisa ter muito claro que, na criança, pai e mãe estão unidos para sempre. O casal separa, mas pai e mãe, jamais. Continuidade. Isso dá um alívio para a criança. Porque, geralmente, o que que acontece? Separa. Falam mal daquele um ou da mãe ou do pai, né. E a criança começa a ficar doente. Por quê? Porque escuta a avó falar mal. Porque teu pai, pera, 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 e conversa com a vizinha. E falam mal daquele homem judinho. E falam. E ela fica, metade de mim não presta para a minha avó. Captando tudo. Tudo. Daí, ela começa a ficar doente. Já que parte de mim é ruim e adoece. Já que parte de mim fica revoltado. E eu vou te falar. Isso é algo que não deve acontecer. Jamais. Aquele pai, aquela mãe que fala mal do cônjuge que se separou. Perfeito. Um dia mais tarde, tudo se volta contra ele. E não reclame. Porque é o adulto que tem, assim, ó. A gente vê muitas pessoas que tem dificuldade de entrar no mundo dos adultos. De assumir as consequências. É o maior ponto de emaranhamento. Que é ficar em criança o resto da vida, né. Você vê a importância da empatia, né. Essa capacidade de se colocar no lado do outro. Então, jamais você é resultado, né. Daquele encontro maravilhoso entre o homem e a mulher, que é uma nova vida. Você é resultado. Então, você tem que ter essa capacidade de empatia. Se a esposa tem defeito, o esposo tem defeito. Mas, saber como colocar. E se colocar no lugar do outro. Para, exatamente, não criar esses traumas. É, e a gente, geralmente, enquanto filho, confunde, assim. Porque eu tenho minha mamãe e meu papai. Que são perfeitos, maravilhosos. E se encontram maravilhosos. Mas, essa mamãe tem um CPF, é uma mulher. Tem as dores, tem os traumas, tem os medos, tem as angústias dela. Aquele papai é um homem. Que tem também uma história, um CPF, uma profissão, uma dor, um trauma. E aí, quando eu, filha, vou contra o homem, eu perco a força do papai. E eu me desconecto disso. Eu vou contra eu mesma. E algo acontece comigo, que me trava, que me adoece, que me angustia, entende? Então, nós, enquanto filho, sempre tomamos papai e mamãe. E esses são perfeitos pra mim, mesmo que sejam homens e mulheres perdidos, doentes, angustiados. Mas, enquanto passar a vida adiante, eles foram perfeitos. Então, isso é tomar os pais. É que nem um copo d'água. Eu tenho um copo d'água. Eu tenho pai e mãe. Eu tomo água. Essa água fez parte de mim, me nutriu. Então, quando eu tomo os pais, quando eu tomo, é meu pai, é minha mãe. É o começo de toda a cura, através da constelação familiar. Quando eu aprendo a tomar, pai e a mãe, tirando julgamento, tirando crítica, tirando análise. E isso amplia a vida. É a base de toda a constelação familiar, pra saúde, pro sucesso e pra bons relacionamentos. Muito bem, Fernanda. Olha que eu tenho mais questionamentos e tá... Sensacional, muito bom. E só pra fazer um fechamento, terrível. Eu já presenciei isso. Quando o pai e a mãe estão realmente em atritos, né? E aí, o pai ou a mãe, na frente da esposa ou do esposo, e pega a criança. Filho, filha, de quem você gosta mais? Ai, jamais façam isso, pelo amor de Deus. Isso é terrível, é dolorido. Que situação. É um paredão pra criança, né? Jamais façam isso. Jamais. Isso se volta a contrair. O que eu, quando eu descobri, eu achava que eu fazia 18 anos, que eu era adulto, consciente e isso. Quando eu percebi que as pessoas com o cabelo branco são pior que criança no sentido, de falta de maturidade, sei lá. Porque criança tem maturidade. Meu santo Deus, Jesus do céu. Que pecado. Isso é pecado. Isso é, então assim, quando um casa, já que a gente tá nesse assunto, um casal tá em conflito, deixa o filho de fora. Olha, meu filho, aqui é um assunto dos adultos. Você fica de fora. Vai brincar. É porque tem que trazer as coisas já esclarecidas. Vai brincar. Aqui, assim, até a gente tem na mesa. Às vezes, eu e meu marido, a gente tá conversando o assunto, elas têm uma vontade de se ver também. A gente diz assim, menos aqui a conversa de pai e mãe. Vocês esperam. Mas não é fácil. Não, eu sei, eu sei. Mas a gente lembra. Sim, existe. A gente tem coisas que nós precisamos resgatar, né? Que é isso da força pro casal, pros filhos, né? É saber que eles têm pai e mãe, que eles são adultos e que resolvem. E as crianças andam muito sobrecarregadas, tendo que muitas vezes resolver o assunto de pais atordoados. É, acho que, infelizmente, sim. Fernando do céu, eu vou ganhar um puxando a orelha da minha chefia. Ai, ai, ai. Nós já estouramos o tempo e eu tenho que te perguntar pra você o seguinte. Vai, vai. Mês de março vai ter um curso importantíssimo. Você vai falar rapidamente sobre esse curso, vai dizer o porquê, aonde vai ser. Já vamos aproveitar. Era duas questões. A questão do investimento, total de horas, enfim. Nos fale, por gentileza. Então, eu já trabalho com as constelações familiares desde 2008. E, neste ano, eu me senti chamada e preparada para fazer a primeira formação em constelações familiares e organizacionais. Nós vamos fazer um curso de formação que vai durar um ano e meio. Ele forma um constelador. E nós vamos começar dia 31 de março a primeira aula. E vão ser 140 horas, aula presenciais, divididas em módulos, em sete módulos. Nós vamos estudar a origem, as constelações familiares tradicionais. Então, é uma novidade para a nossa cidade. Você acredita que quando eu recebi uma inscrição de Chapecó. Estou muito feliz, já. Olha. Já estão abertas as inscrições para os interessados. E é um curso de formação. Então, quem quer trabalhar com esta abordagem, ser um constelador, é bem-vindo. E também recebe o título de constelador. E aquele que quer aprofundar esta sabedoria, este conhecimento que as constelações familiares trazem para nós. E aplicar isso na vida, no dia a dia. Por exemplo, levar esse conhecimento básico que a gente trouxe hoje para a sala de aula. Ou um psicólogo levar para o seu consultório. Ou um professor. Ou uma mãe levar isso para a família. Abençoar os netos com essa sabedoria é super bem aceita e viável. Olha, você falou de uma coisa extremamente importante. Os avós, eles têm um papel fundamental para dar aquele polimento naquela pedra preciosa. Preciosa são os netos e bisnetos. Eles são muito importantes. Os avós passaram por um curso, né? Nossa, o quanto ele vai ajudar. Que benção mesmo. Que benção. Fernanda, o investimento vale a pena, com certeza. E como é que eu faço para saber sobre esse investimento, saber exatamente onde será, tal, detalhes. Vamos pegar um telefone que daí o nosso tempo está curto. Pode ser o meu Instagram. Eu acho bem acessível. É o arroba Fer Lenz. Fer L-E-N-Z. E lá, daí eu tenho a Yara, que me ajuda também a atender. A Fer, né? Nós somos uma equipe que atendemos. Passamos todas as informações da programação, do investimento. São várias formas, né? A gente sempre vai encontrar a melhor forma. Não é um curso, assim, de graça nem muito barato, né? Porque ele é muito bom. E a gente valoriza aquilo que tem valor. Ele tem o seu valor. Então, é aquela história do alunículo. Que tem que pagar, valorizou. Você vai, você quer investir. As pessoas hoje se programam para investir num celular, num computador, num carro, né? Mas tem uma grande dificuldade, às vezes, quando é para si. Interessante. E valorizar o conhecimento. Então. Investir em conhecimento, que é algo que ninguém nos tira e fica para os netos, né? E é um alto benefício para toda a família. Fernanda, eu gostaria de conversar mais com você e perguntar sobre a consteladora, a importância na sociedade, a transformação do mundo melhor. Claro. Mas, eu penso que você pode falar quando você der a nossa mensagem aqui para o público. E em nome de toda a nossa equipe aqui da TV Mil. Eu agradeço imensamente esse momento de valor, de prazer, de conhecimento, de saborear, através de suas palavras, algo que nós precisamos. Nosso muito obrigado para você. E eu preciso que você deixe uma mensagem por gentileza. Se, nas minhas orações, todos os dias tem algo que eu peço para Deus, que é conhecimento, sabedoria, discernimento. Que isso é algo que, é o grande propósito, né? Que nós vivemos, porque nós só sofremos porque a gente não sabe lidar. Porque ninguém ensina isso lá na escola, lá no curso de noivo, né? A gente não aprende como se relacionar. Mas o conhecimento, ele nos tira da ignorância. A gente só sofre porque é ignorância. A gente aprende isso lá no yoga, lá na base. Nós só sofremos porque somos ignorantes. Então, nós precisamos conhecimento, sabedoria. Nós precisamos investir nisso. Uma leitura, bons programas. Hoje, a gente tem tão bons programas. Você, ó, não adianta. Pega teu Instagram, teu Facebook, coloca pessoas que se deram bem, que cresceram na vida, que acharam solução, que se melhoraram, que contribuem isso. E segue esse grupo. Por quê? Se você fica seguindo até um que faz uma coisa legal e um monte de coisas ruins, a matemática já diz mais com menos, dá menos, né? Perfeito. Então, olhe para quem ensina e siga. Muito bem. Você falou em leitura. Eu estou sabendo que você é coautora de um livro, é verdade? Sim. Para nós encerrarmos aqui. Eu quero te presentear. Opa! Esse é um livro que eu fui coautora junto com uma equipe de colegas lá de São Paulo. E nós trabalhamos o saber sistêmico nas empresas, nas organizações. Então, aqui é a minha contribuição para você e para a equipe. Muito obrigado. Espero que, de alguma forma, alavanque ainda mais o sucesso de vocês. Fernanda, parabéns. Obrigada. Para a autora. Você, a Cláudia. A Cláudia foi a organizadora dos autores. Sim, sim. Bacana. São vários capítulos. Cada autor escreveu um capítulo. Parabéns. Parabéns. E muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu tenho insistido semanalmente, minha cara, Fernanda Lenz Ravanello. Não existe problema sem solução. Não. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana. Até a próxima semana.